Te vejo, eu nisso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar Tô aproveitando cada segundo Antes que isso aqui vire uma tragédia Nenhuma verdade me machuca Nenhum motivo me coi Até se eu ficar só na vontade Já não tem pipane, compre, beba Leia, bote, não se esqueça Use, seja ou sadiga Tem amor e gaste viva Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe E eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar É que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh